Música Muito bem, são 10 horas e 54 minutos em Manaus, já estamos ao vivo direto dos estúdios da TV em Tempo para todos os municípios, comunidades, bairros e zonas que recebem o sinal da TV em Tempo. Um ótimo dia para você, são 10 horas e 55 minutos, 5 minutinhos, Márcia Lasmar, bom dia. Bom dia, Manaus. Que são relativos à preguiça do seu Gesiel hoje. Mentira, Manaus, o que está acontecendo que eu não fiquei sabendo aqui? Ele, a dona Thaís, estavam, inclusive, eu vou usar uma palavra do tempo da minha avózinha, arengando lá dentro do suíte. É, ele não queria jogar para a gente aqui? Que história é essa? Aí o meu nobre amigo, Cristiano Loureiro, que já não dorme direito de noite por conta das gêmeas, né? E aí tem aquele trabalho enorme, tem que ficar assim, segurando um para não brigar com o outro. Não, pelo amor de Deus. Sou eu, diretor, tudo bem? Não, e o Gesiel fica... Ah, eu estou sem comunicação, Amor. Parabéns, Márcia. Que droga. Hoje não vai ter pensamento aqui na minha cabeça. Pois é, aí o pior não é nada, o Gesiel fica brigando com a Thaís de puxar cabelo, o que é uma injustiça, entendeu? Porque ela tem o cabelo até aqui, minha gente. É um pecado isso. Vamos lá, vamos falar do nosso agora impresso? Já? Mas já... Beijo! Não tem que ser assim tão rápido, não. Hoje é sexta-feira. Eu gosto quando o beijo vem assim, né? Com a letra de quem pede, uma lista muito bem colocada, bacana. Esse aqui é lá da Zona Oeste da capital. Vai para o Daniel, para a Daniele, a Alessandra, a Norma, a Ana Paula e o Izanildo, que é o Negão. Eles trabalham no Café da Priscila ali na Estrada Ponta Negra. Esse café é hoje. Segura que eu vou mandar um beijo. Não, a gente sempre passa lá, né? Beijo peixinho. E aí não custa nada. Posso mandar um beijo peixinho, o coração explode para eles? Por favor, faça essa fé. Aliás, é importante a gente dizer. Lá a TV fica ligada direto no SBT, meu amigo. Aí eu mando um beijo peixinho, o coração explode e lá vou mandar um beijo, vou dó copiado. Daniel, Daniele, Alessandra, a Norma, a Ana Paula e o Izanildo, o Negão. Sabe, Mariano, que eu ia mandar um beijo podó agora? Eu me lembrei que o pessoal me encontra na rua e ninguém mais me pede um beijo peixinho. Só é beijo podó. E quando eu chamo de beijo jaraqui? Não, mano, é jaraqui não, é podó. Jaraqui é o do Arlen. Mas é porque o beijo jaraqui é o beijo do Arlen. Marcelo, eu tenho um beijo muito especial e um abraço fortíssimo para a corporação da ROCAM, a Ronda Ostensiva Cândido Mariano, hoje representada pelo Daniel Carvalho, tenente que sempre colabora com os trabalhos. Renan Carvalho, né? Renan Carvalho. É o Renan Carvalho. E quem está mandando esse abraço especial, vira para ali. É o Arlen, a Luana, o Jefferson e a Nívia, o fã clube do Renan Carvalho reunido aqui na redação da TV em Tempo. É verdade. Todo mundo mandando aquele abraço especial para o Renan Carvalho lá da ROCAM. Posso pegar o Renan? Agora é contigo. Agora, olha só, gente. 10 horas e 57 minutinhos. Esse aqui é o nosso Agora de hoje, sexta-feira, 30 de maio de 2014, que destaca aí essa manchete de capa, o Mais Uma Morte por um valor tão irrisório por causa de dinheiro. Olha só que tristeza. Uma Morte por causa de dinheiro. Homem mata amigo por 30 reais e tem casa incendiada. Essa aí foi a volta do Ozone, né? Infelizmente, olha aí, essa é a notícia de capa do nosso Agora Impresso, dessa sexta-feira, 30 de maio, que está em mais de 800 pontos de vendas, distribuídos aí por toda a cidade, para você que está aí em casa, e aí pode comprar e ficar muito bem informado com o seu Agora Impresso. Chega aqui, Lucas. Vem pegar a versão de hoje. A edição de hoje do Agora Impresso, coloca aí. Isso, muito bem. São 10 horas e 58 minutos. Esse é o Agora Impresso em mais de mil pontos de venda em toda a capital. Aliás, você não vai mais encontrar essa hora, porque quem acordou cedo já comprou e já era. 10 horas e 58 minutos, diretor, faz um favor para mim. Prepara aquela chamadinha do Agora é Festa e deixa no ponto das atrações. No ponto das atrações. Tira eu e tira Marcinha. Tira eu e tira Marcinha. É, pode tirar, que não interessa, né? Deixa no ponto das atrações, porque são 10 horas e 58 minutos. Olha, amanhã, meu companheiro, amanhã vai ter Agora é Festa a partir das 6 da tarde, Marcinha. É amanhã, a partir das 6 da Avenida Itaúba. 5 horas e a gente já vai estar por lá para ver a movimentação, ver o agito e você não pode ficar de fora, porque vai ter muita coisa boa e vai ter muita atração para fazer você mexer. Meu companheiro e minha companheira, o diretor vai estar lá com o seu cofre. E a gente vai apertar ele até ele dar o segredo. Eu fui retratando o meu cofre de mim, né? Vamos lá. E vai ter pressão ao vivo, porque ele vai estar todo mundo lá para poder pressionar o diretor. Tudo isso, olha, tudo isso para levar você muitas atrações, muita música, muita diversão de 6h à meia-noite. Nós vamos instalar toda a equipe do programa da comunidade. E para você que está aí em casa, não é Marcinha? Entender quem vai estar lá junto com a gente fazendo essa festa, acho que a gente pode chamar aqui na tela, né, diretor? Pode. Eu estou aqui na tela. Pode chamar aqui na tela e olha só. A primeira atração, quem vai tocar lá? O Jorjão Pampolha. Olha só ele aqui. É isso aí, Marcelo Azmar. Eu sou o Jorjão Pampolha, do Aziz do Pagode, e estarei com o Samba Social no dia 31 de maio, a partir das 18 horas na Avenida Itaúba. Agora é festa na Zona Leste. Alô, galera, eu sou o Luizone, e também vou estar com vocês nessa festa, dia 31 de maio, a partir das 18 horas na Avenida Itaúba. Você não pode perder. Agora é festa na Zona Leste. E aí, pessoal, somos a banda Pegada Sertaneja, e nós vamos estar nessa super festa, dia 31 de maio, a partir das 18 horas na Avenida Itaúba. Então vem, que agora é festa na Zona Leste. Alô, amigos que acompanham a Chote com Pimenta, estaremos juntos na Avenida Itaúba. Dia 31 de maio até meia-noite. Agora é festa na Zona Leste. Você não pode perder. Faz brincadeira. Faz brincadeira, a gente faz a série aqui, Amara. A gente só brinca menino, depois é sério. O seu Carlinhos, Marcelo Asmar, que não é bobo nem nada, já estava, aliás, ensaiando um passo de forró diferente. Ele sempre faz uma dancinha assim. Picadinho, soltam som em especial. São 11 horas em ponto. Hoje é sexta-feira, eu vou começar a deixar o diretor doido a partir de hoje. Agora, deixa logo. Ele está pensando que vai ser só amanhã, a partir de hoje, diretor. Seu Carlinhos, meu amigão, para todo mundo que está lhe assistindo lá na Zona Centro-Oeste da capital, o seu público cativo, me diga aí qual é o passo de forró especial para o Agora é Festa, seu Carlinhos. Cadê a música? Isso não é forró, mas o seu Carlinhos não perde o compasso. Isso é um bregão, é um bregão. Está ajudando o Ricardinho, né? Porque o Ricardinho está doido lá com as pastas dele, procurando. Poxa, o Amaralda... Olha só, esse aí ele aprendeu com o Nunes Filho. Esse é o bolerão, bolerão. Esse foi com o Nunes. Esse é o seu Carlinhos, ao vivo, para você, mostrando como se sobe pelas paredes, Marcelo Amaralda. A tração também, mas agora é festa. Pode falar, Carlinhos. Amaral, eu quero mandar um beijo de bodó para o seu Caetano, ministro da comunidade lá na Cegada do Coração de Jesus. A dona Graça também, que é ministro também, que assiste esse programa, adora, né? Ela disse que gosta dos beijos, das minhas palhaçadas que eu faço, mas... Ela puxa a tua orelha? Ela puxa de vez em quando? Fala a verdade, que tu falou agora, assim, para tirar bronca. Eu senti... É, mas eu sou sério, aqui eu sou brincalhão, né? Mas o padre, nosso paro, com o Antônio José também, né? Mas se ele souber dessas brincadeiras, mas é uma brincadeira sadia, né? Senão ele me escomunga, né? Da minha comunidade, né? Mas eu sou um cara sério. Sou aqui mesmo, né? Porque a minha profissão... Você é ministro também, né? É a minha profissão, né? Eu sou jornalista, radialista, né? E eu sempre tenho que zelar por essa profissão e também pela minha comunidade, que eu sou ministro da palavra, né? Prega a palavra de Deus, também tem que vivenciar, né? São 11 e 2, manda um beijo, manda um beijo pra essa câmera aqui, vai! Você conhece a alegria, conhece a energia que a gente deseja a você uma sexta-feira maravilhosa, começando com a vinheta do programa da comunidade, chamando todo mundo pra se unir com a gente nessa grande rede de notícias na capital e no interior, o Agora! Pra chamar e acordar o Cristão Loureiro, que já tava ali tentando segurar Gesiel e Tatá, Márcia Lasmar. O Agora já está no ar! Quero lembrar você, meu amigo, antes do destaque de polícia, né, Ricardinho? Quero lembrar você que ainda nesta edição de sexta-feira do programa Agora, nós vamos ter aqui o Rei da Selva 3, como de praxe todos os dias dessa semana, você que nos acompanha pode ver aqui e conhecer um pouquinho mais sobre cada um dos lutadores que vão participar desta grande edição de NNA de lutas aqui no nosso estado do Amazonas, com o segue na capital. Rei da Selva 3, aliás, que reúne não apenas talentos da luta, de vários estilos de luta, como também talentos de beleza. Hoje, segundo o meu amigo diretor, teremos mais um desses talentos aqui, Márcia Lasmar. Mas pra você que tá em casa sentir um pouquinho do que vem por aí, solta! Solta! Solta a chamada do Rei da Selva 3, diretor! Olha, nobre diretor, já está aí o cartaz da nossa convidada de hoje, só pra gente fazer um teaser, um teaser pra você que tá em casa, é uma chamadinha curta, sabe? Só pra gerar uma expectativa, né, pra quem tá em casa, do que que a gente vai ter hoje. Márcia Lasmar, você gosta do Rei da Selva 3? Gosto, Amaral! Eu não gosto dessa parazada de vocês. Então, olha aí pro teu lado e vê se você gosta do Rei da Selva 3 assim. Eita, eu conheço! Eu conheço! É ela que vem? Lógico! Minha amiga, ó, linda! Linda, linda! Como é que se pronuncia esse nome dela aí? Gabriela Salles, meu caboclo! É mesmo, né? É fraca não, viu, Amaral? Então essa aí eu posso mexer com ela, não tem problema. Pode, vontade! É mesmo? Não, não mexe não, respeite! Gabriela Salles vai estar hoje aqui ao vivo nos estúdios da TV em Tempo. E claro, você não perde por esperar, é mais um dos destaques do Rei da Selva 3. O que que é, diretor? Bota pra mim, bota aí os lutadores lá na tela da Márcia Lasmar, vai! Contigo, Marcinha! Cadê o lutador? Olha aí, você é muito enxerido. Tem problema, não é? Ela é linda, linda, maravilhosa. Pode brincar com ela! Aí, Marcinha! Tá bom, Daniel Trindade e Gilberto Crocotar. Champion Team LD e Top Love. Eita, vai ter bagaceira hoje aqui! Vai ter briga! Só que olha, Amaral, eu vou te avisando, viu? O Edberto Crocotar não está ainda na cidade, está treinando lá no outro estado, só quem vem pra cá é o Daniel, viu? Vai ter em cara agora. Como é que vai ser esse em cara hoje? Lógico, como sempre, quando falta um lutador e vem a garota do ringue, você já sabe que eu fico aqui na expectativa, muito sério, sempre, concentrado, porque afinal de contas é um momento de muito profissionalismo, em que a gente, assim, vai substituir o nobre companheiro Edberto Crocotar. Olha o ser humano como está! É claro que é um momento muito sério. E aí, eu vou fazer esse esforço, né, de virar a Gabriela assim pro meu lado e ficar muito sério assim com ela, sabe como é? São 11 horas e 6 minutos, você de casa, obrigado pela audiência, Rei da Selva. 3, você sabe, você acompanha com exclusividade aqui no programa Agora, o programa da Comunidade. Agora sim, nós vamos falar de polícia, porque você que nos acompanha na capital e no interior vai ter informações da ronda policial do programa da comunidade. Acompanhe essa informação. Bandidos trocaram tiros com a polícia na Alameda Cosme Ferreira, lá no Coroado, zona leste da capital. Um PM acabou ferido, baleado na perna. É destaque de polícia na tela do Agora, solta aí. Os suspeitos foram abordados durante um patrulhamento que policiais da 16ª CICOM faziam na área. Os policiais militares perceberam uma atitude suspeita dos indivíduos que estavam com isso filme muito escuro e eles aparentavam ser bastante novos. Então eles deram comando de parada e eles não pararam. Começaram a evadir do local em alta velocidade. Os quatro suspeitos estavam neste veículo e durante a fuga eles trocaram tiros com a polícia. O policial Jocinei Souza foi atingido na coxa, mas passa bem. Um dos bandidos, Alessandro Cardoso de Melo, de 19 anos, também foi atingido na coxa. Este homem que estava em uma moto foi atropelado durante a perseguição. Eu vim descendo a Alameda Cosme Ferreira quando eu percebi, já foi minha moto, esbateram minha moto e eu caí da moto, me joguei, saí rolando e quando eu percebi a moto foi arrastada pelo carro e quando eu olhei para baixo, eles já estavam trocando o tiro com a PM. Dois dos quatro bandidos conseguiram fugir. O que foi atingido recebeu atendimento médico e foi encaminhado à cadeia pública. Já o outro menor de 16 anos foi levado à delegacia especializada em atos infracionais. Sempre tem que ter um menor envolvido, né? É inacreditável, mas um adolescente envolvido em um tipo de crime. Outra curiosidade, aliás, que vem se repetindo e daí a gente chamar de curiosidade, porque os bandidos agora, eles não estão mais preocupados se a polícia vem armada fazendo um cerco ou perseguição. No momento em que encaram os policiais, reagem e reagem fortemente armados. A gente já tem mostrado aqui, outro dia nós mostramos uma reportagem que falava exatamente de que um policial, no momento da prisão, acabou sendo baleado, mas escapou porque usava o colete à prova de balas. E o bandido estava praticamente imobilizado, mesmo assim disparou contra o policial. Então, é aquela razão de matar ou morrer. Ele está pronto para isso. Ele vai com o intuito de fazer um assalto e sabe que naquele momento ali ele está para matar e também para morrer. Por isso troca tiros. Por isso reage a autoridade policial. Isso é complicado, é perigoso. Muito perigoso. Aliás, ainda nesta edição do programa agora, nós vamos mostrar notícias e informações de Parintins que dão conta da prisão do Macheta. O Macheta é desse tipo de bandido que não tem medo de morrer. Tem imagens na tela aí do Macheta? Olha só. O Macheta é desse tipo aí que está para matar ou para morrer. Ele é aquele que aparece em imagens de câmeras de segurança, assaltando em Parintins, atirando para todo lado. É do tipo que não quer saber quem é que está pela frente. Se tem pai de família, se tem criança, se tem mulher, não quer saber de nada. Ele atira. E é esse tipo de bandido que vem se multiplicando. Tem imagens das câmeras de segurança? Macheta que tinha fugido da unidade prisional de Parintins e daqui a pouco nós vamos trazer em detalhes a prisão dele. Lembro também, Marcelo Asmar. E daí a gente agradece a comunidade de Parintins que nos assiste, que nós convocamos todo mundo lá de Parintins para denunciar. Nós sabíamos que ele estava em Parintins, informação da polícia era essa e nós convocamos aqui no programa agora o povo de Parintins para fazer denúncias e o cerco foi feito. O Macheta está novamente atrás das grades. É um bandido perigoso, desses que dispara a qualquer maneira, não quer saber. Saia da frente quando ver o Macheta, só que agora ele está preso. 11h10, vamos voltar ao assunto aqui da Alameda Cosme Ferreira, troca de tiros com bandidos que a gente falava aqui, assunto esse que chama a nossa atenção. Uma avenida de grande circulação de pessoas, cerca de 4 mil veículos passam por ali no horário de grande movimentação. E aí você imagina, o bandido sai desesperado no carro, atropela um motociclista que não tem nada a ver com a história. A galera observa que tem pessoas inocentes envolvidas, né, sendo envolvidas e sendo feridas por conta dessa atitude irresponsável. Aí a polícia vai lá, tenta. É importante a gente falar isso. O policial, ele usa da força bélica, do tiro, da arma, no momento extremo. Antes ele dá o alerta. Antes ele dá a voz de prisão. Mas quando reage, aí tem que revidar. Porque é a vida que está em jogo. E aí você vê que dois ainda fugiram. Dois acabaram fugindo, apesar do cerco que foi feito. Então, os dois que foram presos, aliás, um preso e um menor apreendido, podem levar, isso é importante, podem levar a esses outros dois que estão soltos e são perigosos. Sabe o que deixa a gente aqui chateada, Mara? Que a pessoa, como por exemplo esse motociclista aqui que a gente está verificando aqui, todo ferido, que não tem nada a ver com a história. E é nessa hora aí que a gente vê que a atuação de pessoas com essa natureza, essa natureza criminosa, saem atropelando o que vê pela frente. São os verdadeiros tratores. Se tiver com a arma em punho, sai atirando a ermo, atirando em criança, acertando criança, acertando adulto, idoso e agredindo quem está na rua. Ele simplesmente bateu na moto do rapaz, saiu arrastando o rapaz. A gente vê que ele está sem a pele do ombro. Olha só o perigo. E a pessoa está no caminho, na hora errada, no momento errado. Como é que ele vai adivinhar? Eu acho, Márcia, que quem está no local errado é o bandido. É ele, exatamente. O pai de família que está ali trafegando, o motociclista, como você falou oportunamente, que não tem culpa de nada, está no caminho dele, certo? Quem está ali no momento errado... Fugindo, correndo. Exatamente, é o bandido. Fugindo, se evadindo, correndo e trazendo risco e perigo para todo mundo que está ali trabalhando ali nessa correria toda que é a vida e trabalhando, tentando coibir a criminalidade que é o que os policiais estavam fazendo ali naquela hora. Então não tem que pensar, mandou parar, para e se entrega, porque a polícia não desiste, não. Insiste até pegar o bandido e botar na cadeia. Aliás, eu vou aqui aproveitar o comentário da Márcia Lasmar, dizendo que polícia não desiste. Outro dia eu estava no trânsito e aí passou uma viatura muito que rapidamente, estava com o vidro baixado, e aí eu observei o motorista reclamando, porque esse pessoal só sabe andar assim e reclama do policial que está ali fazendo uma perseguição, agindo. Meu amigo, é fácil reclamar da postura do policial. Difícil é se colocar no lugar dele, de peito aberto, de peito aberto enfrentando o bandido, que agora não quer mais nem saber se é policial, se não é, se está de colete, se não é, se está armado, se não está. Revida e revida com bala. Esse é o resultado. Então é muito fácil falar da autoridade policial, dizer que tem um comportamento que precisa se exemplar quando você não tem uma arma apontada para o seu peito. Porque quem é policial sabe que a vida não é nada fácil, porque está arriscando todos os dias a vida tendo uma postura para defender o cidadão e ainda por cima tem que voltar para casa, para a sua família. São 11 horas e 14 minutos, esse foi só o primeiro Destaque de Polícia. Ainda hoje, como eu falei agora há pouco, me dá imagens do Macheta aí. Imagens do Macheta na tela do programa da comunidade, a Destaque de Polícia, que vem do Baixo Amazonas. Bandido perigoso, não está nem preocupado. Olha só, volta aquela imagem lá. Volta a imagem do Macheta rindo. Observe que ele não está nem aí, ele não quer nem saber se ele vai responder por homicídio, por assalto, por tráfico de drogas. Não quer nem saber. Para ele é felicidade. As câmeras estão apontadas para ele. Aquilo ali é o show do Macheta. Só que o Macheta foi preso porque a comunidade denunciou. O resultado é que ele volta para a unidade prisional de Parintins. Vai ser mais vigiada e a gente espera que seja dobrada mesmo. Dobrada a vigilância para evitar que ele pule o muro novamente e fuja, porque é um bandido perigoso. Daqui a pouco nós vamos trazer esse Destaque de Polícia na tela do programa da comunidade, você que está em Parintins. Obrigado pela audiência. São 11 horas e 15 minutos. Marcela Asmar é com você. Está comigo, Amaral Augusto? Eu tenho uma dica muito legal para você que está em casa. Como sempre, você já pegou e selou seu Amazonas da sorte? Neste domingo tem três novos Gol Total Flex só no quarto prêmio. Três carros de uma só vez. E além disso, você ainda pode ganhar seis TVs LED 40 polegadas no terceiro prêmio. Acompanhe aí o recado. Domingo tem três novos Gol só no quarto prêmio. E no terceiro prêmio você pode ganhar seis TVs LED 40 polegadas. A vida tem que ser assim. Muitos Gol com o registro da sua vitória. Comprando o Amazonas da Sorte, você cede o direito de resgate à Casa Vida em ações sociais. Pega e sela o seu Amazonas da Sorte. No quarto prêmio tem três novos Gol. São três novos Gol. E no terceiro prêmio tem seis TVs LED 40 polegadas. Além disso, tem muito dinheiro no primeiro e segundo prêmios. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Pegue e sela o seu Amazonas da Sorte em qualquer ponto de vendas. R$ 8.300 no primeiro e segundo prêmios. Seis TVs LED de 40 polegadas no terceiro prêmio. Para você acompanhar os melhores lances das suas conquistas. Mas só no quarto prêmio, presta atenção, tem três novos Gol. São três carros de uma só vez. Três novos Gol no quarto prêmio. Pegue e sela o seu Amazonas da Sorte. Com apenas R$ 5,00, você pode realizar seus sonhos. Carros, televisores e muito dinheiro. No próximo domingo, pegue e sela para valer. Pegue e sela para vencer. Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Amaral. Marcelo Asmal, hoje é sexta-feira, 11 horas e 16 minutos na capital amazonense. Eu queria te dizer, Marcinha, que o diretor lembrou que a gente tem intervalo. Se der sopa, né, Amaral, a gente segue. Estamos a 25 minutos no ar. A gente segue direto. 26 minutos no ar agora. O diretor lembrou que a gente tem intervalo. Diretor, obrigado pela sua audiência. Já, já, depois do intervalo, você que está aí em casa vai acompanhar. Destaque de polícia. A gente vem falando desde o início desta edição sobre a prisão do foragido. O Macheta, lá de Parintins. Bandido perigoso que foi, Ricardinho. Deu loop aí na tua sirene. Não acaba mais. 11 e 17, Ricardinho. Para você, olha só a fúria do Macheta. Volta essa imagem aí para o telespectador acompanhar. Revoltado com o trabalho de imprensa. Mas ele age. Desse jeito. Ele não quer nem saber. Ele está na frente de um policial. Ele está escoltado. Ele está algemado. Aí o repórter cinematográfico, que está lá em Parintins fazendo o trabalho dele junto com o Tadeu de Souza, está lá esperando o Macheta passar. E olha o que ele faz. Coloca imagens aí, Cris. Coloca a imagem aí do Macheta revoltado. Olha aí, o repórter cinematográfico está aqui. Aí ele vem querendo dar uma cabeçada. Erra. Aí não perde a oportunidade. Vai lá e taca ali a mãozada na câmera. Não adianta nada. São 11 e 18. É destaque de polícia. Já já depois do intervalo aqui no programa agora, o programa da comunidade. Você que está aí do outro lado, fique com a gente, porque nós voltamos em instantes. Até já.